Samba de Janeiro Sempre assim, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim, embaixo, 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 sempre assim Em cima, em cima, em cima, em cima, sempre assim Embaixo, 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 embaixo Vem, vem, vem 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 Samba, samba, de janeiro Vem 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 Samba, samba, de janeiro Vem 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 Samba, samba, de janeiro Vem Vem Samba, samba, de janeiro 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 Samba, 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 de janeiro Samba, samba, de janeiro Samba, samba, de janeiro Samba, samba, de janeiro